Ok, gravação iniciada. Boa tarde, gente. Você quer falar alguma coisa antes, Diego? Eu gostaria só de fazer uma breve apresentação, falando um pouco ao período que eu tive de experiência em ser seu aluno, um profissional sem comparação, exemplar. Eu tenho certeza que vai trazer aí umas informações muito pertinentes para o pensamento que a gente tem hoje na coordenação da fisioterapia adulta no hospital. O nosso foco no ano de 2024 vai ser a questão de melhorar a nossa visão assistencial para a parte da fisioterapia motora, que é o que mais caracteriza o fisioterapeuta, a questão da motricidade humana, e é uma coisa que a gente quer empatizar muito esse ano, em ferramentas de avaliação, e por isso a gente pensou iniciar com a fisiologia do exercício, que é de onde parte tudo, para que a gente melhore o nosso entendimento e a nossa visão sobre o paciente na parte motora. Ok. Então, vamos começar aqui, né? Eu agradeço o convite feito pelo Diego. O Diego, como ele já mencionou, foi meu estudante na época da graduação na Universidade Federal de Goiás, que atualmente separou aqui da UFG, né? É a Universidade Federal de Jatai. Eu sou professor da UFG, da Universidade Federal de Goiás, falo com vocês da cidade de Goiânia. Meu nome é Cláudio Lira, sou professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, somente para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu sou graduado em Biomedicina, pela Escola Política de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e na mesma escola eu fiz todo o meu treinamento de pós-graduação. Inicialmente, um curso de especialização em Fisiologia do Exercício, e posteriormente, o mestrado e doutorado em Ciências, sempre trabalhando dentro do Laboratório de Fisiologia Inspiratória e Fisiologia do Exercício daquela universidade. Em 2018, concluí um estágio pós-doutoral na Universidade Federal do Espírito Santo, e desde 2009, eu sou professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de Goiás, e aqui na universidade, para além das aulas na graduação e na pós-graduação, a gente tem uma atuação também na pesquisa científica, eu sou orientador de mestrado e doutorado, de dois programas de pós-graduação, e o coordenador da Rede Goiana de Pesquisa em Fisiologia do Exercício, que é uma rede credenciada da Junta FAPEC, e coordenador do setor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, aqui da Faculdade de Educação Física e Dança. No setor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício, que é o nosso laboratório, a gente tem condições de fazer as diferentes avaliações funcionais, fisiológicas, nas mais diferentes populações, aqui o que vocês estão vendo é um teste chamado de teste de exercício cardiorrespiratório, que é um teste que nos permite medir diretamente o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, que é uma medida fisiológica que nos informa sobre a aptidão cardiorrespiratória ou aeróbia do atleta ou do paciente. E é uma medida, conforme a gente vai ver na nossa conversa de hoje, tem associação com taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares, qualidade de vida e outros desfechos relacionados à saúde, tá bom? Eu aproveito a chance também para divulgar o livro Fisiologia do Exercício, que é um livro que eu coordenei junto com a professora Marília do Santos Andrade, foi um livro publicado pela editora Manoli, e nós contamos aí com a colaboração de diferentes pesquisadores, amigos, colegas de trabalho, das mais diferentes universidades brasileiras, ficou um livro bastante completo, em acabamento de capa dura, um livro com bastante aceitação pela comunidade científica. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, se vocês quiserem me parar durante a minha apresentação, tá bom? Fiquem à vontade, só saí aqui da aula para aceitar quem chegou agora, ou então vocês podem juntar todas as perguntas para o final, e aí o Diego pode coordenar essa sessão também. Pode ser, Diego? Pode sim. Tá bom, então a gente vai começar depois dessa apresentação. Então, o que é a Fisiologia do Exercício? Primeiro, a Fisiologia do Exercício é o ramo da fisiologia, ou a área da fisiologia que estuda as respostas e adaptações fisiológicas ao exercício físico. Na fisiologia, nós entendemos resposta como uma consequência a um estímulo agudo, ao passo que a adaptação é uma consequência a um estímulo crônico. Então, o treinamento físico, a reabilitação que vocês fazem de maneira bastante eficiente na fisioterapia, é um estímulo crônico, isso vai gerar as adaptações fisiológicas. Então, como exemplo, nós temos o aumento da força muscular, da massa muscular, ou mesmo do condicionamento cardiorrespiratório. As respostas, a gente denomina que são consequências a um estímulo que é agudo. Então, se uma pessoa que está sentada, ela começar a caminhar ou correr, ela vai ter o aumento da frequência cardíaca, a ventilação pulmonar e de outras variáveis fisiológicas que não permanecerão alta depois que ela voltar a ficar no repouso. Então, ela teve uma resposta cardiovascular, uma resposta respiratória, uma resposta metabólica, e isso é a diferença entre as expostas e adaptações fisiológicas ao exercício. É interessante notar que a fisiologia do exercício, ela é uma área que nos ajuda a compreender as expostas e adaptações fisiológicas decorrente de diferentes modalidades esportivas. Então, a fisiologia do exercício, ela nos permite conhecer e afirmar que as adaptações de um atleta do ciclismo de longa duração são diferentes de um jogador de futebol, que é diferente de um atleta de voleibol e que é diferente de um atleta de handball. Existem particularidades nas respectivas modalidades que elas devem ser respeitadas quando a gente pensa na prescrição do treinamento ou quando a gente pensa, por exemplo, no processo de avaliação funcional. Em contrapartida, e ao mesmo tempo, melhor dizendo, a gente não deve perder de perspectiva que a fisiologia do exercício, ela nos ajuda a compreender, para além do esporte ou do atleta de alto rendimento, o que acontece em pessoas fisicamente ativas, mas que não são atletas. O que ocorre em um paciente que busca no exercício físico uma ferramenta para a melhora da sua saúde ou da reabilitação de alguma condição. E, finalmente, nós não podemos esquecer que a fisiologia do exercício, ela também nos ajuda e nos ensina muito sobre uma crescente área denominada medicina ocupacional. O que acontece é que, de fato, a fisiologia do exercício e a atividade física, etc., ela é conhecida, a atividade física, ela é conhecida pelos potenciais benefícios que ela traz à saúde da população de uma maneira geral. Então, a gente tem um corpo de evidência científica bastante sólido, mostrando que o exercício físico regular é uma ferramenta importante para a prevenção e tratamento de transtornos psiquiátricos, como a ansiedade e depressão, transtornos metabólicos e endócrinos, como a dislipidemia e o diabetes. O exercício físico regular e física regular melhora a sensação subjetiva de bem-estar, aumenta o desempenho nas atividades laborativas, recreativas e desportivas, vide aí uma área de atuação do fisioterapeuta, que é na ginástica laboral. Então, se sabe, por dados científicos bastante consistentes, que funcionários, colaboradores mais fisicamente ativos, eles têm um nível de absenteísmo menor. E, finalmente, a gente sabe também que a atividade física regular promove uma diminuição da morbidade e da mortalidade por todas as causas. Tudo isso que eu estou falando genericamente para vocês é fruto de pesquisa científica. Dentro desse contexto, devo dizer para vocês que tudo que a gente sabe hoje é fruto de ciência. Só para vocês terem uma ideia, em 1970, foram publicados sobre fisiologia do exercício, exercício físico e áreas correlatas no PubMed, um pouco menos de mil artigos. Em 2014, mais de 18 mil artigos. Então, quer dizer, um aumento aí de 24 vezes. Então, nós temos muita informação sobre os benefícios agudos e crônicos do exercício físico, mas essas informações, talvez, elas não estejam chegando na ponta. Lá para o profissional da saúde que está em uma clínica, que está no hospital, que está... Um profissional de educação física que está em um campo de futebol ou que está em uma academia. Então, esse tipo de palestra, esse tipo de contato com professores universitários como eu e com vocês, que estão aí na ponta, né? Que eu costumo dizer, aí no chão da fábrica, é muito importante. Veja só que interessante. E esse gráfico, ele nos ensina muito. Do porquê o exercício físico regular é uma ferramenta não farmacológica importante para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O que eu estou mostrando aqui na tela para vocês são os fatores de riscos associados com essas três diferentes doenças. Cardiopatia, de uma forma geral, né? O acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, como o queiram, e o câncer. Todos os tipos de câncer aqui juntados dentro de um bolo. Repare que o principal fator de risco associado com todas essas doenças é o estilo de vida. E é justamente aqui que o exercício físico regular tem uma atuação positiva e potencial. Tá certo? O estilo de vida é um fator de risco modificável, que pode ser positivamente modificável quando a pessoa se torna fisicamente ativa. Evidentemente que o exercício físico não é o único fator de risco aliás, o estilo de vida não é o único fator de risco que está associado com o surgimento dessas doenças, né? Fator de risco modificável, eu estou tentando dizer para vocês. Existe também o... é as questões relacionadas ao tabagismo. Existe também as questões relacionadas com o consumo de álcool. E, finalmente, existe também as questões relacionadas com a má alimentação. Mas, seja como for, e em conjunto com essas outras características que eu acabei de mencionar, o exercício físico, ele consegue modular positivamente o principal fator de risco associado com todas essas doenças. e essa é uma das explicações do porquê pessoas ou populações fisicamente mais ativas têm uma menor prevalência de acidente vascular cerebral, de câncer de cólon, câncer de mama e de doenças cardíacas ou cardiovasculares. O que que acontece, e do ponto de vista populacional, isso é muito interessante, é que para a pessoa se beneficiar dos efeitos crônicos da atividade física, ela não precisa ser uma superatleta. Se ela sai do sedentarismo e ela se torna pouco ativa, ela já tem uma diminuição para 66% do risco de morte por doenças cardiovasculares. Evidentemente que, se a pessoa fizer uma quantidade maior de atividade física, esse benefício também será maior. Mas, seja como for, o fato da pessoa sair do sedentarismo e se tornar pouco ativa, já confere potenciais benefícios à saúde. E é aí que vocês entram. O profissional da ponta, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, o biomédico, o simples fato de você aconselhar, não é prescrever, é aconselhar o paciente de vocês a terem um ritmo de vida mais ativo, você já consegue, em alguma medida, modular positivamente, desde que a pessoa tenha uma aderência a essa indicação, as condições relacionadas à saúde desse paciente, dessa pessoa. Veja só, o que eu estou mostrando aqui para vocês é um gráfico que eu reproduzi de um trabalho publicado no JAMA em 1991. O JAMA é uma das revistas científicas mais prestigiosas que nós temos, junto com outras aí, né? Lancet, Nature, Science, e assim por diante. E o que esses pesquisadores, eles fizeram? Eles recrutaram pessoas sedentárias e dividiram essas pessoas sedentárias em quatro grupos. Um grupo de pessoas que permaneceu sedentário, sedentárias, um grupo de pessoas que percorria 4,8 quilômetros por dia, cinco vezes por semana, durante 24 semanas, nessa velocidade de 4,8 quilômetros por hora, que é uma velocidade compatível com caminhada, um grupo de pessoas que fez também tudo isso em uma velocidade maior, de 6,4 quilômetros por hora, e finalmente um terceiro grupo de pessoas fisicamente ativas que fez a mesma coisinha de distância, né? Fez a mesma distância em uma velocidade de 8 quilômetros por hora. E o que esses pesquisadores avaliaram? Eles avaliaram o efeito desse treinamento sobre a concentração do HDL e colesterol, que a gente conhece aí como colesterol bom, né? É protetor. Repare que todos os grupos fisicamente ativos tiveram um aumento estatisticamente significante da concentração plasmática do HDL e colesterol. Porém, quando foi medido o VO2 máximo, que é aquele índice de aptidão cardiorrespiratória que eu mencionei para vocês no começo da minha aula, repare que esse aumento foi dependente da intensidade. E o que eu estou chamando de intensidade do exercício? É justamente a velocidade que a pessoa corria ou caminhava para percorrer os 4,8 quilômetros por dia. Então, o que isso nos mostra? Mostra que uma pequena quantidade de atividade física pode ser bom, mas que um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais volumoso, pode ser melhor. Tá certo? Então, é importante a gente conhecer as características que são relacionadas com a prescrição do exercício. E essas características, basicamente, são 4. Quais são elas? Frequência, que aqui está 5 vezes por semana, Intensidade, representada aqui pela velocidade, Tipo de exercício, que aqui pode ser caminhada ou corrida, no caso desse trabalho, mas pode ser também bicicleta, pode ser musculação e etc. E tempo, tempo semanal, ou tempo por sessão, como você queira, ok? Acho que tem alguém pedindo para entrar, só um instante. Não há tempo. Então, gente, repare que do ponto de vista de saúde, uma pequena quantidade de atividade física pode ter resultados exuberantes. Veja só, esse trabalho, ele foi publicado na New England em 2002. E o que os pesquisadores fizeram? Eles recrutaram homens, mediram a capacidade de exercício, ou seja, mediram o consumo máximo de oxigênio, nesse caso, e avaliaram a mortalidade desses homens. Então, resumidamente, olha só, o que eles fizeram? O Myers e colaboradores em 2002. Recrutaram pouco mais de 6.200 homens, todos esses homens foram submetidos a um teste de exercício cardiorrespiratório, que foi aquele teste do vídeo que eu mostrei para vocês no começo da minha aula. e esses homens foram classificados de acordo com os resultados do teste. Então, olha só, 3.600 e poucos homens classificados como tendo resultado abaixo ou com doença cardiovascular. 2.500 homens com resultado normal e sem doença cardiovascular. E o que os pesquisadores encontraram? Olha só, eles encontraram que o VIOL2 máximo, que é aquele índice de aptidão aeróbica ou cardiorrespiratória, é um poderoso preditor de mortalidade quando comparado com outros fatores de risco cardiovascular, como hipertensão, tabagismo, obesidade, desepidemia e diabetes méritos tipo 2. Nós sabemos hoje, só para vocês terem uma ideia, que quando eu comparo a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares de pessoas obesas, porém fisicamente ativas, com a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares de pessoas magras, porém sedentárias, a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares de pessoas magras e sedentárias é maior do que a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares de pessoas com obesidade, mas fisicamente ativas. Então, quer dizer, o nível de atividade física, a presença da atividade física na vida da pessoa confere uma proteção, em que pede essa pessoa poder ter outros fatores de risco, como no caso desse meu exemplo, uma doença que é a obesidade. Então, se você puder escolher, seria melhor você ser um gordinho fisicamente ativo do que um magro sedentário, ok? O exercício, ele consegue conferir uma proteção, mesmo que você tenha um fator de risco importante, que seja a obesidade. Esses autores também encontraram que o aumento de cada um equivalente metabólico no VO2 máximo, o equivalente metabólico corresponde ao consumo de 3,5 mililitros por quilograma por minuto. Conferia um aumento na sobrevida de 12%. Dentro dessa linha, nós também temos, e aqui no laboratório, junto com os outros pesquisadores, nós também temos outros dados interessantes, né? Outros dados interessantes no que concerne ao efeito do condicionamento aeróbico, cardiorrespiratório e desfecho em saúde. O que está aqui na tela foi um trabalho que eu participei, publicado em 2015, do grupo do professor Ricardo Omar Arida, onde a gente mostrou que os baixos níveis de VO2 máximo estavam relacionados com um perfil de estado de humor prejudicado em pacientes com epilepsia do lobo temporal. Para além disso, eu gostaria também de ressaltar com vocês que na literatura, e essa é uma informação importante, que eu gostaria que vocês guardassem aí para a vida profissional de vocês, na literatura não há evidência científica que desabone o paciente com epilepsia de participar de um programa de exercício físico regular. Pelo contrário, nós sabemos hoje de diferentes evidências científicas, com modelos experimentais, com animais de laboratório, bem como com humanos, que pessoas fisicamente mais ativas, elas têm uma diminuição da frequência de crises. Muitos pacientes, em conjunto com o tratamento farmacológico, desde que sejam fisicamente ativos, eles ficam refratários às crises. Então, não há evidência científica, gostaria que vocês guardassem essa informação, que desabone o exercício físico em pacientes com epilepsia. Então, o que a gente já viu até o presente momento? Que sedentários podem se beneficiar com pequenas quantidades de atividade física, no mínimo 30 minutos por dia, acumulando semanalmente no mínimo de 150 minutos de atividade física moderada. Fazer alguma coisa é melhor do que nada. Se uma pequena quantidade de atividade física é bom, mas pode ser melhor, especialmente quando se fala em programas de controle de peso, mas assumindo que existem evidências científicas importantes, mostrando que o controle de peso também pode ser alcançado com programas de exercício de alta intensidade, intervalado de alta intensidade, que são programas com uma duração muito menor em comparação com os programas de exercício físico de moderada intensidade e uma duração maior, ok? Vamos lá. Eu falei bastante do consumo máximo de oxigênio. Mas como que a gente define o consumo máximo de oxigênio? Nós já sabemos que é um índice que nos informa sobre o condicionamento aeróbico, o cardiorrespiratório. Mas como definir? Consumo máximo de oxigênio é a máxima capacidade de decapitação, transporte e utilização do oxigênio em exercício dinâmico envolvendo grande massa muscular corporal. Pela definição, fica fácil compreender que o consumo máximo de oxigênio é uma variável fisiológica que depende do funcionamento integrado de três sistemas fisiológicos. Quais são esses sistemas fisiológicos? O sistema respiratório, o sistema cardiovascular e o sistema muscular. O sistema respiratório, ele é responsável pela captação, sistema cardiovascular responsável pelo transporte e o sistema muscular responsável pela utilização do oxigênio durante o exercício. E aí eu vou me permitir voltar na definição. É a capacidade máxima de captação, feita pelo sistema respiratório, capacidade máxima de transporte, feita pelo sistema cardiovascular e a capacidade máxima de utilização, feita pelo sistema muscular, em exercício dinâmico envolvendo grande massa muscular corporal. Como que a gente pode medir o VO2 máximo? Nós podemos medir o VO2 máximo pelo teste de exercício cardiorrespiratório, que foi aquele teste que eu mostrei no vídeo no começo da minha aula. Mas existem maneiras de medir ou de predizer o consumo máximo de oxigênio de maneira indireta. E uma das maneiras mais basilares dentro da área da saúde, na medicina, é por meio do tradicional teste egométrico, feito pelo médico cardiologista. Então, se vocês tiverem curiosidade de solicitar para o pessoal da cardiologia e do hospital, que deve ter provavelmente aí essa equipe, exemplos de laudos de teste egométrico, vocês vão ver lá que o médico colocou o VO2 máximo, o VO2 máximo predito para aquele paciente. Qual a relevância, de novo, de um profissional da saúde conhecer o significado do VO2 máximo? Primeiro, o VO2 máximo é uma medida da aptidão aeróbica ou cardiorrespiratória. Dois, o VO2 máximo é um preditor de sobrevida. Por quê? Porque pacientes com menor VO2 máximo possuem uma taxa de mortalidade por doenças cardiovascular maior. Então, a maneira mais eficiente, mais custo eficaz de melhorar o VO2 máximo do paciente é por meio de um programa de reabilitação, por meio de um programa de exercício físico regular. Ok? Dito isso, quanto vale o consumo máximo de oxigênio? Segunda pergunta, ele sofre influência do treinamento? Eu acho que eu falei que sofre, né? Porque o exercício físico regular é a maneira mais custo eficaz de melhorar o VO2 máximo de pessoas. Tanto com alguma doença, pessoas saudáveis, porém sedentárias, como de atletas. Vamos lá. O VO2 máximo, e vamos pegar como referência uma pessoa jovem, sedentária e do sexo masculino. Ok? Mais saudável. Jovem sedentária saudável, jovem sedentária saudável do sexo masculino. O VO2 máximo de uma pessoa com essas características varia de 44 a 45 mililitros por quilograma por minuto. Está aqui. Se a pessoa sair do sedentarismo, ela se tornar um corredor de rua, desses que a gente vê aí nas grandes cidades, né? As pessoas correndo, enfim. O VO2 máximo dela vai aumentar. Vai aumentar quanto? Na média de 10 a 30%. Quando nós falamos de atleta, de elite, aí existem valores de consumos máximos de oxigênio que são bastante altos, aqui no meu exemplo, chegando por volta aí de 70 mililitros por quilograma por minuto. Então, aqui são valores que eu gostaria que vocês guardassem, são valores que nos ajudam no dia a dia profissional. Pessoa sedentária, valor de consumo máximo de oxigênio médio, de 40 a 45 mililitros por quilograma por minuto. Uma pessoa fisicamente ativa, um valor de consumo máximo de oxigênio por volta aí de 48, 55 mililitros por quilograma por minuto. E um maratonista, né? Que realiza uma prova que necessita de uma grande aptidão aeróbia, um VO2 máximo por volta de 70 mililitros por quilograma por minuto. Então, o que eu costumo dizer para os meus estudantes? O seguinte. E aí, partindo da análise do sedentário saudável. As mulheres, aqui representando uma mulher, as mulheres, por razões fisiológicas e também sociais, elas possuem valores de consumo máximo de oxigênio menor do que dos homens. Varia aí nas mulheres de 35, 32 a 40 mililitros por quilograma por minuto. Então, vamos lá. Partindo aqui do nosso ponto de referência. Repare. O consumo máximo de oxigênio melhora com o treinamento. O consumo máximo de oxigênio piora com o destreinamento, certo? Se a pessoa parar de treinar, ela vai piorar. Mas o consumo máximo de oxigênio também piora na presença de doenças ou de alguma condição clínica. Então, existem diferentes trabalhos na literatura mostrando, por exemplo, que o VO2 máximo de pessoas com epilepsia, depressão, doenças cardíacas e cardiovasculares, doenças respiratórias como a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é menor do que dos seus pares da mesma idade e do mesmo sexo, porém saudáveis. Tá certo? Então, saber esse valor para propósito de conhecer ou de prognosticar a sobrevida do paciente me parece algo minimamente interessante. Veja só. Nessa tabela, é uma tabela que tem no meu livro, e é uma tabela que nos ajuda também a compreender o seguinte. Vamos pegar de novo a média. As pessoas no percentil 50, na metade do caminho. Então, homens, jovens, de 20 a 29 anos, tem um VO2 aí, um VO2 máximo por volta de 42,5 mililitros por quilograma por minuto. Tá certo? Repare que o percentil 50, que é a mediana de pessoas mais velhas, de pessoas idosas, é um valor menor. Então, eu posso concluir que o VO2 máximo também diminui com a idade, e isso é fisiológico. Conforme eu falei anteriormente, o VO2 máximo de homens, por razões fisiológicas, biológicas e sociais, é maior do que o VO2 máximo de mulheres. Isso é fisiológico. Tá certo? Então, olha só. Quem está no meio do caminho aqui das mulheres, Se tiver um VO2 de 35,2 mililitros por quilograma por minuto, será classificado como tendo uma condição cardiorrespiratória, ou uma condição aeróbia regular. Ok? Vamos lá. Quais são as recomendações gerais do American College Spots Medicine para a quantidade e qualidade do exercício para desenvolvimento da aptidão cardiorrespiratória, aptidão musculoesquelética, aptidão neuromotor em pessoas aparentemente saudáveis. Essas diretrizes, elas foram revisadas em 2020 pela Organização Mundial da Saúde. Mas no frigir dos ovos não foi alterada muita coisa. Eu vou comentar o que foi modificado. Então, veja só. Quais são as recomendações gerais? Frequência de exercício. Cinco, no mínimo, cinco dias por semana, ou na maioria dos dias da semana. Exercício de intensidade moderada e com a duração semanal, somando todas as sessões semanais, de no mínimo 150 minutos por semana. Veja, se a pessoa não tiver todo esse tempo, ela pode fazer menos. No mínimo, três vezes por semana. O exercício de intensidade maior, intensidade intensa ou vigorosa, e com a duração de no mínimo 75 minutos semanais. Qual foi a alteração significativa que a Organização Mundial da Saúde fez no começo dos anos 20, de 2020? Foi alterar essa duração. Então, olha só. A duração é de 150 a 300 minutos, pela Organização Mundial da Saúde. E no caso do exercício de intensidade vigorosa, de 75 a 150 minutos semanais. Então, você, uma fisioterapeuta ou um fisioterapeuta, essa é a recomendação geral que você deveria dar para o paciente que frequenta o hospital que vocês trabalham. O VO2 máximo também, para propósitos de desempenho, e aí já pensando em pessoas saudáveis, ele pode ser utilizado para a predição do desempenho. Está certo? Então, essa tabela mostra isso de uma maneira bastante cristalina e bastante consistente. Repare que a pessoa com maior VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, ela tem um tempo melhor, ou seja, um tempo menor, para concluir uma corrida de 10 quilômetros. Está certo? Então, quanto maior o VO2 máximo, melhor é o desempenho, menor será o tempo. Existe também, e aí no ambiente clínico, correlação, e aí vocês conhecem bem da fisioterapia, correlação entre o desempenho no teste de caminhada de 6 minutos e o VO2 máximo. Então, aqueles pacientes que têm um desempenho melhor no teste de caminhada de 6 minutos, eles possuem um maior VO2 máximo, um maior consumo máximo de oxigênio. Portanto, o teste de caminhada de 6 minutos, ele pode ser, sim, considerado uma alternativa para quando o teste de exercício cardiorrespiratório não está presente. Está certo? E veja só que interessante, e esse gráfico mostra isso de uma maneira bastante cristalina e bastante definitiva. Então, o que nós temos aqui? No eixo Y, eu tenho capacidade funcional, que é uma variável que vocês da fisioterapia conhecem bem. A capacidade funcional, ela pode ser avaliada pela força muscular ou pelo consumo máximo de oxigênio, enfim, e por outras medidas também. Vamos ficar aqui no consumo máximo de oxigênio. Nesse eixo, eu tenho a idade das pessoas. E aqui eu tenho três grupos. Um grupo de pessoa treinada, né, pessoas treinadas, um grupo de pessoas fisicamente ativas e o grupo de pessoas sedentárias. Repare que todo mundo vai ter uma diminuição do consumo máximo de oxigênio com a idade, e isso é fisiológico. E aqui é uma das explicações mais basilares do porquê que os atletas de alto rendimento se aposentam. A capacidade funcional dele vai diminuindo com o tempo. É fisiológico, tá certo? Mas qual que é a diferença do treinado com o sedentário? Que o treinado, ele vai cursar com maior VO2 máximo durante muito tempo. O sedentário não. O sedentário, ele vai atingir um valor de VO2 máximo, que nós chamamos de limiar de fragilidade, ou limiar de independência, que é por volta de 18 mililitros por quilograma por minuto. E qual que é o significado desse valor? Esse valor aqui é o menor consumo máximo de oxigênio necessário para uma pessoa fazer as atividades da vida diária de maneira independente. E aí, de novo, na fisioterapia, vocês conhecem muito bem isso. Uma pessoa, um paciente com VO2 máximo menor do que esse valor, já tem dificuldade de fazer as atividades da vida diária de maneira independente. Tá certo? Como postegar essa idade? Por meio do exercício físico. Repare que tanto treinado quanto fisicamente ativo, pelo menos teoricamente, vão atingir esse valor, só que em idades muito mais avançadas que o sedentário. Tanto é assim que existe uma linha de trabalho, de investigação, que propõe que os atletas master são um modelo bem sucedido de envelhecimento. Justamente por isso. Porque eles cursam com saúde durante mais tempo em comparação com os seus pares sedentários. Ok? E aí, tudo isso para dizer, esse é um recado também importante, que o exercício físico é a única terapia que sozinha tem potencial para reduzir o risco de todas as doenças simultaneamente. E para além de reduzir o risco das doenças, o exercício físico também tem condições de tratar diferentes doenças simultaneamente. É diferente, por exemplo, do tratamento farmacológico. No tratamento farmacológico, e sem querer menosprezar o tratamento farmacológico, que é importante, evidentemente, mas o tratamento farmacológico é muito específico, entende? Então, se uma pessoa quer tratar depressão, ela vai ter que tomar um antidepressivo. Se ela quiser tratar o diabetes, vai ter que tomar um hipoglicemia anti-oral. Se quiser tratar a hipertensão, vai ter que se medicar com um anti-hipertensivo, e assim por diante. O exercício físico, ele consegue tratar todas essas doenças simultaneamente. E aí, de novo, né? Existem diferentes evidências científicas na literatura, mostrando, por exemplo, que o exercício físico é uma ferramenta importante para a prevenção e tratamento de quadros psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Repare, aqui é um dos trabalhos existentes, existem vários outros, né? Em 2017, nós publicamos um trabalho interessante na Games for Health Journal. O que a gente mostrou nesse trabalho? Que uma sessão do Exegame Zumba Fitness tem um efeito ansiolítico. Vocês já vão entender agora, vocês vão entender agora o que é o Exegame Zumba Fitness. O Exegame são aqueles jogos eletrônicos de movimento aonde a pessoa precisa se movimentar para jogar. Os principais representantes dessa modalidade de videogame é o Xbox 360 com Kinect e o Nintendo Wii, tá certo? O da Nintendo. Então, a gente fez um trabalho com o Xbox 360, aqui está o Kinect, e a pessoa tinha que jogar o Zumba Fitness durante 20 minutos. E o que nós encontramos? Que somente 20 minutos desse tipo de atividade física foram suficientes para reduzir o nível de ansiedade-estado de mulheres jovens em 16%. Um baita chato. Eu desconheço evidência na literatura científica que tenha mostrado isso para o tratamento farmacológico em tão pouco tempo. Então, mostrando sim que o exercício físico é um tratamento interessante para quadros de ansiedade. Para além disso, a gente mostrou que durante os 20 minutos do jogo as mulheres ficaram, em média, em uma frequência cardíaca correspondente ao exercício de intensidade moderada. Então, isso significa dizer o seguinte, que para além de tratar a ansiedade, se a pessoa permanecer fazendo esse exercício físico no mínimo 150 minutos semanais, ela também tem condições de melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória. E aí, de novo, falando sobre epilepsia. Nós temos um trabalho que foi publicado em 2013, onde nós mostramos a associação entre a atividade física no lazer, a atividade física geral, e o nível de transtorno de humor em pacientes com epilepsia. E nós encontramos, veja só você, que aqueles pacientes fisicamente mais ativos, eles tinham menores queixas de sintomas de ansiedade e depressão. E voltando àquela minha fala, e dizendo para vocês que não existem evidências científicas na literatura que desabone o paciente com epilepsia de fazer exercício físico regular. Oi, alguém? Acho que alguém abriu o microfone. Diego? Foi sem querer, né? Talvez. Foi? Foi, foi sim, foi sem querer. Dentro dessa linha também de transtornos de ansiedade e depressão, a gente publicou um trabalho que foi feito com com o BOP do Espírito Santo, né? A polícia, aquele setor da polícia militar de elite, né? De algumas polícias brasileiras aí, estaduais. E a gente mostrou que aqueles policiais mais fisicamente, fisicamente mais ativos e sem excesso de peso, eles tinham menores sintomas de ansiedade e depressão, mostrando sim que essas pessoas, elas devem ser estimuladas a permanecerem fisicamente ativas, ok? Mas aí, dentro do campo da fisioterapia, talvez, para quem trabalha com pilates, né? Nós mostramos nesse trabalho que pessoas com obesidade e sobrepeso também melhoram os sintomas de ansiedade e depressão e melhoram a qualidade de vida quando elas são submetidas a um treinamento com a técnica, com a metodologia pilates. Esse aumento foi similar ao tradicional aumento que acontece na caminhada, que a gente chamou aí de treinamento aeróbico, ok? Nós também temos evidências dos benefícios do exercício para o diabetes mellitus, temos evidências consistentes dos benefícios positivos do exercício para tratamento e prevenção de diferentes tipos de câncer, isso aqui é um dos trabalhos. Dentro dessa linha, nós temos aqui na UFG uma linha que investiga os efeitos do treinamento em mulheres sobreviventes de câncer de mama, aqui é um dos nossos trabalhos, publicados em 2017, especificamente nesse trabalho, nós avaliamos o efeito do treinamento resistido, resistance training, e aqui eu chamo a atenção de vocês, a tradução de resistance training para o português é treinamento resistido ou treinamento contra resistência. Treinamento resistido ou treinamento contra resistência é sinônimo de treinamento com pesos, musculação. Por que que eu chamo a atenção de vocês? Porque não é raro que as pessoas traduzam resistance training como treinamento de resistência. Treinamento de resistência é outra coisa, é caminhar da corrida de longa duração, ciclismo de longa duração, natação de longa duração. O que nós estamos falando aqui é de treinamento com peso, treinamento de força, resistance training, tradução correta é treinamento resistido. Infelizmente, muitos bons livros de fisiologia do exercício que foram traduzidos para o português, traduziram, o tradutor traduziu resistance training como treinamento de resistência. Então, muda todo o sentido do exercício que se quer passar, tá certo? Nós também temos, evidentemente, muitas evidências sobre o efeito do exercício para tratamento e prevenção da obesidade, incluindo aí em crianças e adolescentes. O que eu vou mostrar agora são gráficos autoexplicativos, mas repare que a prevalência de obesidade ela é crescente, aqui são dados dos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos comportamento similar. Nessa faixa aqui de baixo, vocês vão ver que vai aparecendo mais estados americanos ao longo do tempo, com uma prevalência crescente. Então, aí são dados desde 1987, chegando aí até 2016. 97, alguns estados americanos com prevalência de obesidade maior do que 20%, olha só, 25%, 2004, 2005, 30%, mais recentemente, 2011, 35%. Então, é uma doença, é uma epidemia e evidentemente que o exercício pode nos ajudar a combater essa epidemia. Evidentemente que a falta de atividade física não é a única culpada, mas também temos, como eu falei aí anteriormente no começo da minha aula, outros fatores de risco, como a má alimentação. Mas o que eu devo dizer para vocês é que o exercício físico consegue ajudar até aquela pessoa que come mal. Foi o que esse trabalho mostrou. Esse trabalho mostrou justamente isso, que o exercício de alta intensidade confere proteção contra uma dieta de fast food. E o que esses pesquisadores fizeram? Eles recrutaram pessoas, essas pessoas sofreram um experimento durante 14 dias. Dividiram essas pessoas em dois grupos, o grupo que fez o exercício de alta intensidade e o grupo que permaneceu sedentário. E os dois grupos, eles comiam fast food de manhã, no café da manhã, no almoço e no jantar. Fizeram isso durante 14 dias. Big Mac, refrigerante, batata frita, no café, no almoço e no jantar, café no almoço e no jantar. Só que o grupo experimental fazia o exercício de alta intensidade. O que os pesquisadores encontraram? Que o exercício de alta intensidade protegeu contra os efeitos negativos de 14 dias de ingestão de fast food. Veja só, protegeu. O proteger não significa que eles melhoraram, mas eles deixaram de piorar. Como que isso foi avaliado? Pelo perfil cardiometabólico, como, por exemplo, concentração de HDL e LDL colesterol e resistência à ação da insulina. Os dois grupos pioraram, na verdade. Só que o grupo que fez o exercício de alta intensidade piorou menos em comparação com o grupo que permaneceu sedentário, ou seja, conferiu uma proteção. Para quem tiver interesse, né, em tudo isso que eu estou falando e dos efeitos positivos do exercício em outras doenças, eu considero esse artigo de leitura obrigatória. É um artigo que foi publicado em 2015, onde mostra as evidências científicas do exercício como terapia para 26 diferentes doenças crônicas. Então, tem aí informações sobre como prescrever o exercício para pessoas com diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade, etc. Só que esses dois autores, que são excelentes autores, excelentes pesquisadores dinamarqueses, eles esqueceram de mencionar o benefício do exercício físico em uma doença que o professor Cláudio tem interesse, que é a epilepsia. E aí a gente fez um adendo, nós fizemos um comentário, uma carta ao editor sobre esse artigo. E a gente falou o seguinte, opa, o exercício também é remédio para pessoas com epilepsia. E esse artigo foi publicado no ano seguinte, dentro dessa importante revista científica. Quando nós saímos de pessoas com doenças e vamos para populações especiais, quem que eu estou chamando de populações especiais? Pessoas idosas, crianças e adolescentes, pelo menos nessa aula. Nós sabemos que o resistance training, o treinamento de força, é muito importante para o público idoso. Infelizmente, o que a pessoa idosa faz? Quando faz? Faz uma caminhada. A caminhada, ela é importante? É um treinamento aeróbico importante? Sem sombra de dúvida. Mas é suficiente? Não, não é suficiente. Pessoa idosa precisa fazer treinamento de força, pessoa idosa precisa fazer treinamento com pesos, pessoa idosa precisa fazer musculação. Por quê? A literatura mostra que pessoas idosas mais fortes, elas caem menos. E a queda na população idosa é um problema de saúde pública importante. Ok? Então, se vocês puderem também aconselhar os pacientes idosos de vocês a fazerem musculação, isso é um aconselhamento interessante. Nesse artigo, é um artigo de posicionamento da National Conditional Strength dos Estados Unidos, da Associação Americana de Condicionamento Físico e de Força, mostrando o papel importante do treinamento resistido, de novo, o resistance training, treinamento com pesos, em crianças e adolescentes. E aqui eu peguei um trechinho do resumo desse artigo. Vê só o que eles falam. Para além das atividades aeróbicas, como correr, nadar, pedalar, pesquisas têm mostrado que o treinamento de força, resistance training, pode oferecer benefícios únicos para crianças e adolescentes quando apropriadamente prescrito e supervisionado. Mas o que acontece? As pessoas acham que a musculação faz mal para criança e adolescente. Infelizmente, século XXI, 2024, tem pessoas e profissionais da saúde que mostram, que falam, né? Que falam, não que mostram, mas que falam que o treinamento de força prejudica o crescimento de crianças e adolescentes quando, na verdade, não há qualquer evidência científica sobre isso. E eu vou além. A musculação, e aí para qualquer população, ela é o tipo de modalidade de exercício mais segura que existe. Por que, Cláudio? Vamos lá. Musculação não tem contato físico com outra pessoa, diferentemente do futebol e de alguns outros esportes coletivos. Musculação não tem torção de articulação. É só padrão analítico do movimento. E aí vocês da fisioterapia conhecem bem isso. Flexão e extensão, adução e abdução. Tá certo? Mas a criança pode estar na escolinha de judô, pode ficar na escolinha de futebol, onde tem risco de torção muito mais elevado do que na musculação. Tá certo? E de fato, a literatura aponta que para cada 10 mil horas praticadas, existe uma lesão na musculação. Quer dizer, é uma incidência de lesão ortopédica muito baixa. Tudo bem, Cláudio. Já sei que o exercício faz bem. Mas quem faz exercício vive mais? Vive mais. Isso aqui foi um trabalho realizado com atletas de elite. E esse trabalho mostrou que eles têm uma mortalidade menor e uma longevidade maior. mostrando que as pessoas, elas vivem mais e vivem melhor. Qual é o aleta? O aleta é o seguinte, que todos esses benefícios podem ser maximizados se o profissional da saúde tiver um bom conhecimento sobre fisiologia do exercício e áreas correlatas. E aí a gente fez alguns trabalhos dentro do nosso laboratório bem interessantes. Esse primeiro trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês é um trabalho que fez uma avaliação de profissionais de educação física sobre epilepsia. Então nós investigamos, nós entrevistamos, melhor dizendo, 134 profissionais de educação física e, resumidamente, a gente viu que eles não conhecem sobre a doença e, portanto, não tinham segurança para prescrever exercício para essa população. Em que pese a prescrição de exercício para essa população poder seguir os mesmos parâmetros de pessoas saudáveis. Um dos profissionais respondeu no questionário que nós elaboramos que ele achava que a epilepsia era uma doença demoníaca. Então veja, um nível de desconhecimento muito grande. Em 2012, nós expandimos esse trabalho para outros profissionais da saúde. Enfemeiros, fisioterapeutas, médicos, profissionais de educação física, que continuaram, enfim, nutricionistas. E eu gostaria de destacar esse resultado aqui para vocês. Então o que a gente tem aqui? Nós temos os profissionais divididos em dois grupos. Então, olha só, o grupo não, profissionais que afirmaram nunca terem tido acesso a informações sobre epilepsia. E o grupo sim, profissionais que em algum momento da formação ou por meio de palestras, feito essa, etc., tiveram acesso a informações sobre epilepsia. Então o que a gente encontrou? Que aquelas pessoas que previamente tiveram acesso a algum tipo de informação sobre a doença tinham um conhecimento maior. E foi por isso, e eu falei isso para o Diego, que eu aceitei ministrar essa palestra para vocês aqui hoje. Porque o simples fato de vocês estarem escutando, olha, aquele professor de Goiânia mesmo, é de Goiânia, lá da UFG, falando que não há evidência científica que desabone um paciente com epilepsia de fazer o exercício físico, vocês já saem daqui minimamente transformados, creio eu. Nós também mostramos que, infelizmente, o conhecimento sobre ciência do exercício em profissionais da saúde é baixo. Esse trabalho... Foi? Eu queria, inclusive, nessa sua fala aí, colocar uma situação, assim, a gente tem muitos pacientes não diagnosticados com epilepsia, porém, chega para a gente, tanto no pronto-socorro, quanto dentro da unidade de terapia intensiva, com crises convulsivas, né? E a gente tem muito receio de fazer exercício com esses pacientes. A gente tem o pensamento de que o exercício físico vai desencadear uma crise convulsiva, vai desencadear uma crise epilética. Então, é importante, muito importante a gente saber de que o exercício físico traz benefício para esse paciente também. É, porque aí tem duas coisas, né, Diego? Aí é o seguinte, primeiro... Bom, vamos lá. O fato da pessoa ter crise não significa que ela tem epilepsia, né? Muitas condições médicas, elas podem evocar crise e depois o neurologista virar a pessoa de cabeça para baixo. Não, aqui no EEG eu não encontrei nada que sugere que a pessoa tenha uma epilepsia. Tanto é que a epilepsia, ela pode ser fruto, por exemplo, de uma concursão cerebral, né? Uma queda, enfim. Bom, dito isso, vamos para o paciente com epilepsia. O paciente tem epilepsia, diagnosticado, passou no neurologista, toma remédio, tudo certinho. Essa pessoa, ela não pode ser privada em hipótese alguma de frequentar uma academia. Se a pessoa está em idade escolar, de frequentar as aulas de educação física escolar, porque, eu insisto, a literatura não tem uma única evidência científica que desabone o paciente com epilepsia de participar de um programa de exercício físico. E eu vou além. raros, raros, raríssimos são os casos de pessoas com epilepsia que tiveram crise durante o exercício. Então, se vocês perguntarem aí para os colegas da neurologia, o relato sempre é mais ou menos esse. Olha, a pessoa teve crise dormindo, a pessoa teve crise vendo um filme no momento que ela estava relaxada, né? Assistindo uma aula, sentada, em repouso, e etc. Entendeu? durante o exercício não tem. Ah, pessoa, mas eu vi, estava num jogo de futebol, eu vi, a pessoa bateu de cabeça com a outra e teve uma crise. Aí é outra coisa, uma concursão cerebral pode predispor à crise. Percebe a diferença? Então, vocês podem ter segurança de recomendar, de prescrever o exercício aí no serviço que vocês trabalham e aí que o Diego coordena, certo? Mais alguma dúvida, gente? Parece que alguém tinha me chamado aqui. Ah, não, tem só a lista de presença, né? Ok. Eu acho que eu aceitei todo mundo, né? Tá, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. E aí, gente, esse trabalho, a gente mostrou que os profissionais da saúde, incluindo os fisioterapeutas, tem um baixo conhecimento sobre ciência do exercício, tá certo? Nós analisamos a prova, né, de mais de 1.100 profissionais da saúde, nutricionistas, professores de educação física e fisioterapeutas e, infelizmente, nós detectamos concepções erradas sobre ciência do exercício bastante importantes. Uma dessas concepções erradas, por exemplo, é que o lactato, ele causa fadiga, causa dor muscular e acidose. Não há evidência científica que sustente isso na literatura. O lactato não tem nada a ver com isso. Essas características são consequências de outros fatos, mas não da produção do lactato. E aí, a gente quis entender por que isso estava acontecendo. Aí, a gente fez esse trabalho, né, onde nós avaliamos a presença da disciplina de fisiologia do exercício ou disciplina correlata nos currículos brasileiros dos cursos da área da saúde. Então, a gente foi nos sites de diversas universidades, faculdades, baixamos as matrizes curriculares e a gente fez uma análise dessas matrizes curriculares. Então, por exemplo, pasmo, existem cursos de educação física no Brasil que não têm a disciplina de fisiologia do exercício. Parte importante dos cursos de fisioterapia não têm a disciplina separada de fisiologia do exercício em que pese vocês aí atuarem na atividade física nos processos de reabilitação de pacientes, né? Então, reabilitação respiratória, cardiovascular, neuromotora, quem está aí mais na linha de frente não é o profissional de educação física, e sim o profissional fisioterapeuta. Veja só que absurdo. A medicina esportiva é uma especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira. Existe residência em medicina esportiva e medicina do esporte, mas nenhum curso de medicina na época tinha disciplina na graduação de medicina esportiva, o que me parece estranho, né? Seria a mesma coisa da gente aceitar um curso de medicina sem a disciplina de cardiologia, pediatria ou ortopedia, mas a gente aceita isso para medicina esportiva, né? Então, a gente tem uma lacuna ainda a preencher. Esse trabalho foi feito junto com uma professora de biologia do ensino médio, onde nós avaliamos o conteúdo sobre ciência de exercício nos livros de biologia, e a gente encontrou também concepções erradas sobre ciência do exercício, né? Então, quer dizer, existe aí uma lacuna bastante importante a ser preenchida. Provavelmente, na graduação de vocês, vocês aprenderam isso que eu falei do lactato, né? O lactato causa fardiga, dor muscular e etc. Tá bom? Mudando um pouco de assunto, e já para a gente ir terminando aqui a nossa conversa, veja só, aqui é um maratonista, percorreu os 42 quilômetros da maratona em duas horas, quase duas horas e cinco minutos. Qual o substrato que vocês acham que ele utilizou para completar essa prova? predominantemente, carboidrato, lipídio ou proteínas? Vamos deixar as proteínas fora da jogada por se tratarem de substratos nobres, né? As pessoas tendem a achar que uma corrida de 42 quilômetros longa duração, ela utiliza predominantemente lipídio, mas vamos ver juntos se é lipídio mesmo, se é gordura. E aí, vê só, segundo ponto que eu gostaria de mostrar, essa reportagem é um print que eu tirei da internet. E aí, vê só o título da reportagem. É verdade que o corpo só queima calorias após 30 minutos de exercício? Aí, tem um print aqui da reportagem. A pessoa vem falando, a profissional de atividade física e tal, mas o maior fato sobre essa máxima é que apenas depois de uns bons minutos se exercitando, o corpo começa a perder gordura. Ou seja, é depois dos 30 minutos que os pneuzinhos começarão a ser exterminados. Primeiro, devo dizer para vocês que isso não é verdade. Na situação que vocês estão agora, em repouso, sentados, não sei como que vocês estão, vocês estão utilizando quase que 100% de gordura. Ah, professor, é quase que 100% de gordura? É. De um gasto calórico muito baixo, mas é gordura. Veja, naquela questão da maratona, veja o título desse artigo publicado por uma importante revista científica da área, dependência de carboidrato durante a corrida de maratona. Esses pesquisadores recrutaram pessoas, essas pessoas fizeram uma maratona dentro de um laboratório de fisiologia do exercício em cima da esteira e os pesquisadores viram que o substrato energético predominante era o carboidrato. E nós já sabíamos disso desde 1993. Muita gente aqui não tinha nem nascido. Então, achar que durante o exercício você está utilizando só gordura é um tanto quanto fantasioso. vamos lá. Provavelmente aqui deve ter gente que faz musculação. A musculação não é só três séries de 10 com peso a gosto, não. Existem variáveis que podem e devem ser controladas. E a mesma coisa vale na fisioterapia. Mesma coisa quando você pede para um paciente fazer um determinado movimento. Quais variáveis que você precisa controlar? Peso, eu chamei aqui de carga, mas pode trocar para o peso, número de séries, número de repetições, intervalo de recuperação entre as séries, tem a ordem dos exercícios, número de exercícios, amplitude de movimento, velocidade de execução. Então, repare, tem no mínimo meia dúzia de variáveis que podem e devem ser controladas. Quem faz musculação aqui na academia sabe, se você faz supino reto e depois supino inclinado, seu desempenho no supino inclinado diminui e vice-versa. Então, todas essas variáveis, elas são passíveis e devem ser controladas, ok? Voltando, veja, a fisiologia do exercício ou exercício físico não é somente sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema muscular. Eu dei vários exemplos, né, dentro da minha linha de pesquisa, mostrando que o exercício, ele também mexe com o cérebro. Tá certo? Então, nós temos evidências consistentes hoje que me permitem afirmar que o exercício físico regular hipertrofia o cérebro. Por que isso? Porque existem trabalhos que mostraram que pessoas mais ativas possuem volumes de determinadas regiões cerebrais maiores, maior do que dos seus pares sedentários. Tá certo? O exercício físico, ele deve ser tratado como uma intervenção global que atua sobre todos os sistemas fisiológicos. E eu dou mais um exemplo. Veja só, o exercício físico, ele atua sobre a função do trato gastrointestinal. Eu até falei pra vocês que o exercício físico é uma ferramenta poderosa para a prevenção de câncer de cólon. Certamente aqui deve ter pessoas que ao correr sentiram aquela dor de lado. A dor de lado nada mais é do que uma cólica abdominal. É um sintoma gastrointestinal que pode acometer alguns praticantes de atividade física regular. mas veja que o exercício físico ele diminui a incidência de constipação, câncer de cólon, colelitíase. O exercício de alta intensidade pode evocar sintomas gastrointestinais como cólica abdominal, náusea, vômito, azia, flatulência. Enfim, o exercício físico é uma intervenção global. Em 2008, isso aqui é o trabalho do meu mestrado lá na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, eu mostrei que o exercício físico alterava a contratilidade intestinal da musculatura lisa de camundongos. Esse foi o meu trabalho da minha dissertação de mestrado. Ok? Para onde que eu acho que os ventos vão começar ou já começaram a soprar? Em uma abordagem integrativa. É justamente isso que eu acabei de falar. Exercício não é só o sistema respiratório, cardiovascular e muscular. O funcionamento do organismo depende da biologia molecular, fisiologia, bioquímica, citologia, histologia, farmacologia, psicobiologia. A fisiologia do exercício é uma área multiprofissional, se beneficia da presença do professor de educação física, do fisioterapeuta, nutricionista, médico, biomédico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, do psicólogo. Evidentemente que cada um trabalhando na sua área de atuação, mas a fisiologia do exercício não é privativa de uma só profissão, ela é uma área multiprofissional. Aqui tem os meus contatos, meu e-mail, tem o meu contato no Instagram, eu posto muita coisa sobre fisiologia, fisiologia do exercício e ciência, se quiserem me seguir serão bem-vindos e bem-vindas. E aqui tem o meu canal do YouTube, essa aula eu estou gravando, eu combinei com o Diego, vou colocar essa aula lá no canal do YouTube para vocês e eu agradeço se puderem me seguir e compartilhar também o conteúdo. Muito obrigado pela atenção. Diego, fico à disposição. Pessoal, Saguinho, quiser fazer alguma pergunta, o momento é esse para a gente tirar nossas dúvidas. Ninguém tem dúvida, gente? Está todo mundo aí experto em fisiologia agora do exercício? Professor, então, mais uma vez eu quero agradecer o privilégio de ter o senhor aí para trazer esse tema tão importante para a gente, que é a fisiologia do exercício. Como eu disse no começo da aula, nós fisioterapeutas dentro do ambiente hospitalar, nós somos os protagonistas da atividade física, somos os responsáveis por movimentar o paciente, então, tudo isso traz para a gente uma grande responsabilidade como profissional dentro da equipe multi. Esse seu slide aí, o último slide falando sobre essa questão de ser uma responsabilidade multi, realmente é multi, a gente tem hoje o terapeuta hospitalar inserido dentro da unidade, tem tido um grande parceiro para o fisioterapeuta também, a gente tem a enfermagem que está em quase sua totalidade de tempo dedicada ao paciente, então, são profissionais que também fazem parte dessa questão de mobilização, de retirada do paciente, é o profissional que leva o paciente no banheiro, é aquele profissional que promove as atividades de vida diária para o paciente, é o técnico de enfermagem, né, então, é extremamente importante a gente estar com esse pensamento alinhado de que o fisioterapeuta é protagonista, mas que ele tem pessoas e profissionais que também o auxilia nessa promoção da atividade física para o paciente. Quero te agradecer demais, foi, assim, um momento extremamente importante para nós aqui do Hospital Regional de Santa Maria e dizer que a gente está disponível para você também, caso seja necessário alguma colaboração aí com seus estudos, a gente também está disponível. Legal, Diego, eu que agradeço aí e agradeço a presença de todos vocês, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, boa tarde. Tchau, boa tarde.